Acesse no canal O agressor deixou dois orifícios profundos na perna do irmão do time. Saia tanto sangue que eles acharam que o rapaz cobria risco de vida e que ele iria sangrar até morrer. Improvisaram o torniquete com o secosto e ficaram na torcida. Apesar da gravidade dos períodos, o irmão do time sobreviveu. Eu peço ao tio que faça o meu esforço também, o que eu chamo de cor, seu irmão. Bolota? Bolotinha? 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 Bolotinha?